olá pessoal boa tarde hoje vamos fazer um teste comparativo com esse filhote de antena dual band aqui tá temos até um outro aqui ó com a nossa antena dual band na cinturinha de UHF tá bom aproveitando aqui ó deixe seus comentários aliás deixe seus comentários aqui e inscreva-se no nosso canal tá bom será um prazer aí ter vocês como nossos parceiros e seguidores e para quem já não segue meu muito obrigado hein vamos fazer uma simulação aqui hoje ó muito interessante aqui no analisador de espectro temos alguns vídeos aqui educacionais como operar o analisador de espectro vamos relançar ou se você tiver paciência procure nosso canal só em duas partes tá bom vamos falar aqui da nossa base magnética né que tá sendo usada aqui ó e fizemos um comparativo aqui do sinal aqui ó deu só uma portadora de tv com um filhote de antena UHF que ela simula impedância para VIU né e com a nossa a gente vai ver o que que deu aí tá bom meu muito obrigado aí ó que a nossa antena dual band para uso móvel e nossa antena dual band para uso em ht's aí tá bom conector um pouquinho menor para não ter muito peso na mão hein meu muito obrigado aí ó veja os vídeos aqui mais pra frente não se esquece de se inscrever no nosso canal hein vamos ver no que deu aí a filhotinha de antena aqui dual band com a nossa antena dual band 100% inox aqui um abraço e muito obrigado hein eu não deixei ouvir musiquinha de fundo porque isso vai ficar muito grande o vídeo aí valeu aí bom vídeos aí e deixe seus comentários aqui que agora nós vamos ter potencial para testar em todas as frequências assim com o analisador de espectro simulando um ganho real porque com o analisador de antenas né que é o site master nós conseguimos analisar a sintonia da antena mas com esse instrumento aqui eu consigo verificar a sintonia da antena e o ganho então consigo colocar uma antena de 0 db aqui e variar as nossas antenas e ver o ganho correspondente aqui que será o próximo os testes em prática também eu subi uma portadora de radiomador aqui ó então o que é qualquer legal aqui a gente vai simular com uma antena que gerando um sinal padrão aqui em V e o hf 0 db 0 com antena de 0 db depois nós vamos simplesmente trocar de 0 pela nossa a gente vai ter o ganho correspondente em VH e o hf aí tá bom um abraço aí veja a sequência do vídeo do relatório que foi feito aqui muito obrigado por ver nossos vídeos em um abraço e muito obrigado em esse vídeo vai ser sem musiquinha para não ficar tão extenso aí valeu aí não se esquece de compartilhar com seus amigos mais amadores deixar suas perguntas e vamos analisar aí e fazer os vídeos na sequência um abraço e até a próxima E aí Olá pessoal segue aqui o analisador de espectro é onde nós vamos fazer alguns testes comparativos com nossas antenas tá bom deixa eu me apresentar aqui somos uma empresa de engenharia seguindo aos nossos dez anos de mercado tá bom é esse aqui é uma portadora aparentemente de tv tá bom a gente verificar aqui ó eu estou expondo em 480 megahertz.4 e aqui o nível de ganho de antena né ó nós vamos fazer um comparativo com a antena aqui dual band tá tá versão VHF e o hf então achamos essa portadora e qual que é o intuito desse teste aqui mostrar o ganho da nossa antena então ligamos aqui a antena importada compacta né e depois vamos substituir para a nossa antena dual band aqui e ver o ganho correspondente tá ó então essa antena aparentemente já tem um ganho ó tô colocando a mão nela aqui ó e olha só caiu vou tirar a mão ó e ela já sobe o sinal né e tá com nível em db aqui ó de menos sessenta e dois sentem eu acho que até dá picos aqui de cinquenta e nove db né que não é meio dinâmico que a portadora ele tem muito percurso que tá dentro do escritório aqui então ela dá uma variaçãozinha aqui que sai chamado fade né para quem tem intimidade com sinais de rádio frequência né e não vai ser a função do multi percurso fade cancelamento rebatimento aqui interno e certo um monte de causas possíveis por sinal caiu aqui então agora nós vamos substituir essa antena pela nossa antena dual band também né e vamos ver o que acontece aqui ó tirei né antena meio rosqueada aqui na bicha aqui ó soltei né ao nível aqui ó ele zerou então correspondente que não tem sinal nenhum né ó e agora vamos ligar nossa antena dual band aqui ó vamos criar ela aqui né essa base magnética também de nossa fabricação tá ela permite aqui ó a troca de cabos tá vendo aqui ó e aí você coloca o tamanho que desejar do cabo aqui ó tá vendo desde 4 metros 5 metros 10 20 metros 30 metros enfim aqui colocamos um adaptador para ligar no adaptador de espectro e aqui a gente mede o ganho ó tá vendo ó ela tá fazendo picos lá de menos cinquenta e nove e os picos agora já são melhores ó ó menos cinquenta e seis ó e 51 também no menos cinquenta e isso quer dizer aqui que a nossa antena realmente ela oferece um certo ganho melhor né tá meio bagunçado aqui aqui ó e aqui ó tá vendo ó aqui a nossa antena dual band ela opera em VHF ou HF em breve aqui nós vamos começar a fechar loopings com antena de 0 db e gerando sinal aqui e recuperando sinal aqui a gente consegue demonstrar corretamente o ganho da nossa antena aqui tá o início dos nossos vídeos aí ó e para você que gosta de rádio freqüência analisador de espectro vamos explicar já temos vídeos já explicando o funcionamento do analisador de espectro vamos relançar ele assim que eu achar o vídeo novamente eu vou lançar aí porque que funciona spam amplitude como é que ele decodifica a varredura o track generator para que serve tá funcionando um monte de vídeos em relação ao analisador de espectro tá bom ó tá vendo o ganho aqui né ó da portadora sinal é amarelo depende do longo que eu pego aqui tá vendo o aspecto colorido que melhora aqui sinal ó marcamos aqui o nível deixa eu acertar o foco dele tá meio difícil tá vendo o ganho ó mas se a gente comparar aqui o ganho ó você vai ver que ele tá bem melhor ó em relação isso é um sinal que a antena aqui apesar de ela oferecer a mesma impedância que a filhotinha de antena aqui o ganho é maior né porque é natural que ela tem mais exposição física né para receber um sinal essa daqui também tem uma exposição física porque ela tem um indutor aqui simula um a impedância correta para VHF e OHF só que na prática que infelizmente o tamanho conta tá bom é isso aí ó gente espero ter ajudado aí ó aproveitando aqui ó para nossa base magnética ó composta composta aqui ó vários compostos aqui ela retém tratamento aqui contra outra violeta a base aqui é de alumínio os parafusos são de aço inox tá ó para aguentar mesmo aqui é tempo chuva né o imã é poderoso um dos melhores da categoria e o composto aqui para evitar de você riscar o carro e ao mesmo tempo para evitar de você deles ter um escorregamento um escorregamento aqui né no veículo aqui né ó e a aderência dele é super boa em um veículo aí tá bom e a vantagem é que se pifar o cabo só troca o cabo e continua com a base a base continua operante independente do cabo de quebrado não e você consegue com a mesma base operar vários rádios ou com adaptadores ou com o cabo coloca um cabo para o fim um cabo para rádios móveis para iaes o kenwood motorola mini motorola enfim tá bom somos uma empresa nacional com mais de nove anos de mercado estamos com os nossos dez anos de mercado aqui ó e aqui é o sinal novamente ó e meu muito obrigado aí né que esse analisador de espectro temos analisadores de antena também onde você comprova as curvas das antenas o ganho onde está a sintonia etc em breve eu vou mostrar todos esses relatórios deixar disponíveis aí tá bom um abraço meu muito obrigado e não se esquece de se inscrever nosso canal deixar seus comentários alguma solicitação que desejar aí e agora nós vamos poder fazer também divulgar mais aí tá bom um abraço meu muito obrigado aí não se esquece deixar seus comentários aqui e deixar o joinha nosso canal aí porque contribui para outros vídeos aí tá bom esse foi vídeo foi feito um cooperativo em UHF com a portadora existente aqui e um comparativo entre antena aqui ó um filhotinho de dual band e a nossa dual band aqui ó ó tudo de inox e conectores diferenciados os dois tipos de conectores esses destinados a ht né e explosos móveis aqui fixe tá bom meu muito obrigado um abraço aí e até a próxima aí valeu aí E 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL